Cássia Raquel da Silva Vieira Cássia Raquel da Silva I sem dúvida, que eu poderia te amar Tive o único problema Você realmente não tem tempo Oh, Deus! One night only, one night only Come on big baby, come on One night only Let it go away O Cassius é muito no Nascimento da Paz, tá? Me prepara para o Nascimento da Paz O White Boys e o Aquarius, tá? Age of Aquarius, age of Aquarius 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 Foi fantástica a minha entrada, foi meio de supetão, não esperava nem o que ia passar Minhas amigas que me incentivaram a entrar Eu nunca tinha feito musical, mas eu tinha vontade de participar Mas eu estava esperando fazer um curso de teatro, porque eu só tinha feito coisas com a voz, cantando Já participei de programas de televisão, na faculdade, então é tudo só no canto Mas eu resolvi encarar o desafio e deu certo Fiz o meu primeiro teste cantando uma música do filme Dream Girls É um musical também, que a Beyoncé faz, Jennifer Hudson Mulheres que eu me espelho bastante, vocalmente, na beleza, no swing E que eu estou usando aqui também nesse musical Porque eu faço um solo gospel, no momento em que o Close morre É bem a minha cara, eu não estou nem precisando interpretar muito Eu estou fazendo o mesmo que eu já estou acostumada Eu sou cantora desde que me entendo por gente E agora me profissionalizei fazendo a faculdade de canto E em breve vai sair um CD com repertório próprio, está bem caprichado Mas agora como eu estou me dedicando ao musical Eu vou deixar o CD para depois, vou esperar, aguardar cada coisa seu tempo Porque o musical toma bastante meu tempo, mas é um tempo precioso que eu estou curtindo para caramba Não vou desperdiçar essa chance, oportunidades que o Charles me deu O elenco é maravilhoso, eu estou conseguindo captar todas as energias Tudo que eles estão falando está bem entranhado em mim A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está entrando no clima do musical E eu tenho certeza que vai ser um sucesso A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo A gente já está vindo com as roupas, o jeito do cabelo